É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! O Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In! É assim que vocês estão prontos para o Café In!